Olá, bem-vindos ao Giro Militar. Neste vídeo vamos falar sobre... Estados Unidos e Japão planejam realizar um enorme reforço militar da Aliança. Ucranianos duvidam da vitória de Kiev na guerra. E Polônia suspende exercícios militares com o uso de explosivos. Os Estados Unidos e o Japão estão se preparando para uma significativa expansão de sua aliança militar, conforme relatado pelo Financial Times. Esta iniciativa, que está programada para ser anunciada durante as conversas entre o presidente Joe Biden e o primeiro-ministro japonês Fumil Kishida, que ocorrerá em 10 de abril na Casa Branca, representa uma das mais abrangentes atualizações na cooperação de segurança entre os dois países em décadas. O objetivo central dessa atualização é fortalecer a colaboração entre as Forças Armadas dos Estados Unidos e do Japão, com especial ênfase na cooperação operacional, planejamento conjunto e realização de exercícios conjuntos. Essa cooperação mais estreita é vista como uma resposta direta à crescente preocupação com as atividades da China, particularmente em relação à Taiwan. Um dos principais aspectos do plano é a restauração do comando militar dos Estados Unidos no Japão. Isso visa melhorar o planejamento operacional e aumentar a eficácia dos exercícios bilaterais. O Tratado de Defesa Mútua, estabelecido em 1960, serve como alicerce para esses esforços, fornecendo o arcabouço legal para uma cooperação mais robusta em matéria de segurança. No entanto, há desafios a serem superados. Um dos obstáculos é a falta de mudança significativa nas forças dos Estados Unidos no Japão, desde os tempos em que a colaboração entre militares americanos e japoneses era limitada. Além disso, questões relacionadas ao comando e controle das operações conjuntas precisam ser abordadas, com o Japão tendo que lidar principalmente com o comando do Indo-Pacífico dos Estados Unidos no Havaí, uma distância considerável de Tóquio. É esperado que, durante as discussões na Casa Branca, Biden e Kishida detalhem os aspectos centrais deste plano de cooperação militar expandida. Agora sobre os ucranianos duvidarem da vitória de Kiev no conflito. O ceticismo em relação à possibilidade de Kiev emergir vitoriosa no conflito está se tornando cada vez mais proeminente entre os ucranianos, conforme reportado pelo Jornal Político. O entusiasmo patriótico anterior está desaparecendo à medida que a realidade do conflito armado se impõe. O jornal norte-americano destacou o enfraquecimento do fervor patriótico na Ucrânia, diante de um aumento das baixas militares e um clima pessimista em relação ao desfecho futuro do conflito. A incerteza crescente sobre a capacidade de Kiev superar as forças russas está levando mais pessoas a questionarem o resultado do confronto. Segundo o político dados de uma pesquisa conduzida pelo Instituto Internacional de Sociologia em Kiev, em fevereiro deste ano, revelaram que mais de 70% dos ucranianos acreditam na necessidade de buscar uma solução diplomática para o conflito em seu país. Este número representa um aumento em relação aos que defendiam essa opção em maio de 2022. Moscou tem expressado repetidamente sua disposição para negociações, enquanto acusa a Ucrânia de proibir essa opção em nível legislativo, além de criticar o Ocidente por ignorar as constantes recusas de Kiev em dialogar. O Kremlin afirmou anteriormente que não impõe pré-condições para uma solução pacífica na Ucrânia, mas agora enfatiza que a prioridade absoluta da Rússia é alcançar seus objetivos em território ucraniano, e atualmente isso só parece possível por meios militares. Agora sobre a Polônia suspender exercícios militares com o uso de explosivos. A Polônia tomou a decisão de suspender todos os exercícios militares envolvendo explosivos em todo o país, após um incidente fatal nas montanhas Trata, marcando o quinto caso de soldados perdendo a vida durante exercícios militares realizados no país em março. A ordem para a suspensão foi emitida pelo Ministério da Defesa polonês na terça-feira e publicado em seu site oficial. O objetivo é realizar uma revisão completa dos procedimentos e garantir as condições de segurança para todos os envolvidos. O Ministério da Defesa iniciou uma investigação para esclarecer as circunstâncias que levaram à perda do soldado das Forças Especiais. No início do mês, dois militares perderam a vida quando um veículo de combate de infantaria os atropelou no centro de treinamento das Forças Blindadas. Além disso, na segunda-feira também houve a baixa de dois sabotadores devido à detonação de uma carga de TNT em um campo de treinamento na província de Silésia. O Ministério da Defesa polonês esclareceu que a suspensão dos exercícios não afetará as atividades das unidades preparando-se para missões e operações estrangeiras, nem a formação de soldados ucranianos. Na semana anterior ao incidente, a Divisão Multinacional Nordeste da Polônia conduziu exercícios perto da fronteira russa, que incluíam quatro grupos de batalhões de combate da OTAN destacados na Polônia, Lituânia, Letônia e Estônia, como parte da presença avançada e reforçada. Se gostou do vídeo, deixe seu like e comentário. Eles são muito importantes para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sino das notificações para receber as próximas notícias do mundo militar. E vida longa ao Giro Militar! Inscreva-se e ative o sino das notificações do mundo militar.